Fala galera, BR na Gringa na área acranolás, começando aí mais um vídeo aí pra vocês, pessoal É o seguinte, mano, voltou, voltou histórias da gringa, tá ligado? Voltou, Zé, se vocês querem continuar, já deixa o like aí, mano Quanto mais like, eu quero que esse vídeo bata 20 mil likes, né? Se é isso que vocês querem, então eu quero ver se é isso mesmo, tá ligado? Deixa 20 mil likes aí nesse vídeo aí, Zé, porque nós vamos tentar pesado aí, Zé Eu quero, do mesmo jeito que eu quero me motivar aí, Zé, eu quero que vocês se motivem aí, mano Mas pra eu me motivar, vocês têm que me motivar, então acerta o like aí, Zé Vamos voltar à história da gringa pesada Não, voltou pesado, nós temos 12 meses aí, nós temos um ano de 2020 pra esgotar esses HD aqui, Zé É 3 HD aqui, Zé, e mais um HD lá no meu computador, Zé Para de me pedir pra viver os seus sonhos, Zé, vai viver os seus sonhos, Zé Se você quer viver histórias da gringa, você vive, Zé Eu tô aqui só pra te motivar, te mostrar as histórias que eu vivi, Zé Eu que eu vivi, eu não vivo de novo, não, Zé Eu vivo é outras paradas, eu tô evoluindo na vida, Zé Se você quer viver, você vive, vai ou sempre a gringa, Zé Eu vou te mostrar como é que você vai chegar lá, tá ligado, Zé? Minha intenção aqui é motivar você mesmo, Zé Aqui é 3 HD, Pai, nós temos até 10 teras, Zé É 10 teras, mulher, rolê, gringa, chiclete, Zé Altas nacionalidades, Zé, tá ligado, Zé? Essa é a ideia mesmo, Zé Então segura aí, Zé, mais um vídeo aí Histórias da gringa, aí vai segurando aquele jeito, Zé Começou, mano, voltou, Zé, acabou, Zé, já era Cheguei pro Vitaça e falei assim, Vitaça O negócio é o seguinte, Zé Vou pra gringa, Vitaça Vai ser estilo American Pine, Zé Vai ser estilo American Pine Só fala aí, Vitaça American Pine 2, tá ligado, Zé? American Pine, tá ligado, Zé? Como nós falávamos, Zé American Pine, tá ligado? American Pine Eu e o Vitaça Tinha muita coisa assim Tipo assim, mano Como é que será que é as festas na gringa, tá ligado, Zé? Será que é aquela putaria mesmo, Zé? Só as putarias e paz Calma nisso, meu sovaco continuou cheiroso, Zé Mano, é o seguinte, Zé Falei pro Vitaça Vitaça, demorou, Zé Quando eu for pra gringa Eu vou colar nos festão mesmo Cabuloso, estilo American Pine Tá ligado, Zé? Você me aguarde, Zé? E aí eu já vou deixar aquela intro, Zé E antes desse vídeo começar Porque esse vídeo tá mais pesado do que nunca Inscreva no canal se você é novo aqui E, mano, eu dedico esse vídeo Mais um vídeo aí de histórias da gringa Pros seguidores, mano Pros inscritos desse canal Os inscritos raiz, mano Os inscritos que tão comigo Que já tão na cara, já Demorou? Cês tá ligado que nós começamos Foi desse Night Packs mesmo Estilo BR na gringa E, pessoal, não percam a oportunidade De aprender inglês em cinco meses E ainda ter a chance de fazer o intercâmbio Morar fora Viver o legado BR na gringa, mano Criar suas histórias também As matrículas do curso Aprenda Igreja Sozinho Já estão abertas, pessoal É a última turma Que vai ter o preço Sem reajuste 2019 e 2020, beleza? Então vai lá As vagas já estão rolando E já estão pela metade, pessoal Nós planejamos três dias de matrículas Mas não vai durar isso tudo Então corre lá Garanta o seu lugar Tem quatro aulas grátis lá Pra vocês assistirem Como que funciona o meu curso Tem tudo lá detalhado As aulas tem muito conteúdo Vocês no curso terão a oportunidade De ter aulas com a professora nativa também Então vai no primeiro link da descrição Aperte pra você conhecer o meu curso É de maneira gratuita Você pode baixar o meu livro também De maneira gratuita Tá ok? Vou deixar aqui lá Nos comentários também Tchau! 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 Começando do zero, você sabe que eu fui pra gringa primeira vez Passei por todo aquele processo, mano Revolucionei a minha vida, né, velho Saí do zero ali, no caso, dos cinco passos para blindagem de mente Eu conto, velho, essa história detalhada, entendeu? No meu livro, se vocês querem conferir, dá uma olhada no meu site Vou deixar o link aqui embaixo, os cinco passos para blindagem de mente Beleza Nesse processo todo, mano, eu carreguei comigo, velho Tipo assim, uma vontade imensa, mano, de viver, tá ligado? Tipo assim, eu não quis deixar pra ir pra fora do Brasil, Zé Quando eu fosse velho, tá ligado? Eu queria ir novo, velho Eu queria poder curtir mesmo, mano Eu queria poder fazer tudo que eu via nos filmes, mano Mano, tudo que eu queria, mano Tudo que eu queria, velho Era viver essas festas loucas, mano Munhezada, mano Gringa, Zé Gringa é uma coisa que tirou do sério, Zé Tá ligado, Zé? Mas nem qualquer gringa, não, Zé Tem que ser, mano Tem que ser aquelas gringas chicletinhas, Zé Tá ligado, Zé? Tem que ser Mano, gringa Mano, não tem coisa melhor, Zé Não tem coisa melhor Mano, quando eu ouço o inglês das mulheres Mano, australiana e britânica Quando eu ouço o inglês das mulheres, Zé Meu corpo muda, Zé Sério mesmo Eu fico virilizado, tá ligado, Zé? Fico com o cavalo, tá ligado, Zé? Eu fico viril, tá ligado, Zé? Não, mano Não adianta, Zé Eu fico viril Essa é a ideia e o ponto final Mano, cheguei na gringa Depois de passar todo esse processo, mano Cheguei na gringa, tá ligado, Zé? Ela já chegou daquele na Ipex, tá ligado? Estiro BR na gringa mesmo Tinha uma menina Que eu gostava muito dela Ela morava de frente pro meu apartamento lá Quando eu morava em Londres, mano Ela chamava a Vicky Mano, ela é uma gracinha Ela, mano O sotaquezinho dela, mano Só que tipo assim, mano Ela, a gente trocava muita ideia, tá ligado, Zé? E ela nunca aceitava Tipo assim, ela nunca queria ficar comigo Mano, ela era doida comigo, tá ligado? Ela era doida Ela era doida comigo Só que ela nunca queria ficar comigo, Zé? Porque ela via que eu pegava altas mesmo, mano Eu levava altas mesmo no meu apartamento Mano, todas as festas na gringa, Zé? Mano, era só... Mano, só dava eu, Zé, tá ligado? Não é mamão, não, Zé? Eu, na universidade, Lázaro Mano, eu era o único BR, Zé Champado, tá ligado? No brilho Mano, você chega no brilho, Zé Quando você chega nesse brilho aqui, Zé Paz, gringa, tá ligado? É tipo assim, mano É, velho Você tá meio que... É tipo... Você vira tipo uma cápsula de viaga pra elas, tá ligado? Você vira tipo... Mano, sei lá, Zé É tipo um êxtase, mano Que você causa nelas, Zé Mano, isso é o que elas não vêm, Zé É todo dia, tá ligado? Quando você nasce na gringa Falando nisso, eu tenho que melhorar meu chique Zé As mulheres, mano Quando eu chegava com o peito rachado Tá ligado? Eu tenho um estilo meu, Zé Que é tipo assim Eu boto uma camisa E deixo a camiseta aqui Aí o peito fica rachado no meio, Zé As mulheres, Zé A fibra Mano, as mulheres ficam doidas Mano, ainda mais foi o chicletinho Aquela coisa branquinha, sabe? Aquela coisa... Igual um docinho, velho Igual um docinho de casamento Tá ligado, Zé? Então, mano Quando eu chegava nas festas, Zé Na gringa Não tinha erro, não, Zé Eu sempre levava a manhã pra casa, Zé Tá ligado, Zé? Nós sempre levávamos a manhã pra casa Era... Mano, era várias nacionalidades Ela era grega Era russa Era holandesa Japonesa Que veio na humilde e venceu um dia Morando no Brasil Ele é só mais um Não pegava Ninguém mais tinha projeto de vida Agora é só norueguesa Filandesa Russa Ucraniana Japonesa Inglesa Americana Australiana Flora polonesa E também as coreanas BR sanguibão tem moral com a gringada É só chegar Nem precisa falar nada Oi, mano O que eu canto na música é, Zé É isso, BR Ô, Zé Histórias da gringa, Zé Tá ligado? Ô, Zé Eu e Vitaça Nós tínhamos um trato, Zé Tá ligado, Zé? Nós tínhamos um trato O Vitaça, Zé Só acredita vendo Eu só acredito vendo, Zé Então eu falei com o Vitaça O Vitaça O negócio é o seguinte, Zé Tô indo pra gringa Eu vou filmar tudo E eu vou tirar foto de tudo, Zé Toda história que eu te contar, Vitaça Toda história, Zé Que eu compartilhar com vocês, Zé Vai ter uma imagem, Zé Representando aquele momento, Zé Aquele ato, tá ligado, Zé Vai ter uma imagem, Zé Porque tem muitos caras, Zé Que vai, Zé E conta conversa fiável, Zé Que não fez nada, Zé Não prova nada, Zé Tá ligado, Zé Então, mano Eu queria guardar todos aqueles momentos, Zé Não só como prova, Zé Mas como motivação, Zé Tá ligado, Zé Como motivação de onde você pode chegar, Zé Pra mim, Zé Quando eu tava no Brasil O mundo pra mim era o que, Zé Tá ligado, Zé O mundo pra mim, Zé No Brasil era um mundo fechado, Zé BH, tá ligado, Zé Dava uns show lá Galterosa, Zé Um show da Jovem Pan Lá na Praça da Estação Lá desse aí, Zé Tá ligado? Um cara inteligente Esforçado, sonhadoso Tomando fora pra cabelo canechon, Zé Tá ligado, Zé As manhã é 2 em 10 Achando que é 10 em 10 Tá ligado, Zé As manhã dava fora, Zé As manhã só dava moral pros caras com carros de sons Entendeu, Zé Então, assim, mano Eu, velho Sempre tive na minha mente o seguinte, Zé Se eu for pra fora, Zé Eu vou aproveitar o máximo, Zé Eu vou aproveitar cada... Zé, vocês não estão entendendo, Zé Ô, mano Eu chegava nas festas, Zé Sozinho, Zé Eu saía Tinha uma hora que dava um louco em mim, Zé Eu levantava da cama, Zé Eu ia sozinho pra balada, Zé Eu falava, velho Eu vou sozinho Botava a bolsinha dos deuses de lado Que só Tá ligado, Zé Botava, Zé Óleo dos deuses Tá ligado, Zé Enxagante bucal dos deuses Pente dos deuses Tá ligado, Zé Perfume dos deuses Botava tudo dos deuses Dentro da bolsinha dos deuses, mano Tá ligado E saía sem rum, Zé Falava, velho Eu tô na gringa, Zé Já ligava com o Vitássio pra motivar O Vitássio falava, Zé Eu pra isso Vai, Zé Vai e faça Nem pensa, não, Zé Chega, vai e faça Chega, fala, faça, mano Tá ligado Vitássio até embolava, Zé Ficava emocionado no telefone Mano, eu saía, Zé Eu saía na caça, mano Tá ligado Eu saía na caça Mano, primeira vez na gringa, Zé Virilizar, tá ligado Virilizar, tá ligado, Zé Então eu sempre fui na caça, Zé As festas, né Universitárias Eu dominava, Zé Tá ligado Eu chegava Ô, velho Eu não tô falando, Zé 60 anos Ô, velho Eu não tô falando isso, Zé Papagado de bonzão, não, Zé Eu tô falando, Zé Ô, Zé Você tem que imaginar, Zé Um cara fez, Zé Zarou eleptospirose na cara, Zé Que já passou muita merda na vida com o Ié, Zé Que não pegava ninguém, Zé Que só assistia filme pornô, Zé Era o máximo É o mais próximo que ele chegava, Zé Mano, ele juntou toda a revolta deles, Zé Tá ligado, Zé O que você não faz pra comer uma... Tá ligado, Zé Tudo que você faz é pra comer uma... Tá ligado, Zé Então, mano Você pega essa revolta aí, Zé O cara, Zé Pega e sai do Brasil, Zé Cheipado Tá ligado, Zé Cheipado Tá ligado, Zé Ele sai do Brasil, Zé Com aquela carga Com aquela virilidade Tá ligado, Zé Eu saí, Zé Mano, eu... Ô, Zé Eu vou falar com você uma coisa Você tá entrando Você é doido, mano Ô, Zé Ô, mano Eu tava tão viril, Zé Eu tava tão viril Vou te explicar, Zé Eu tava tão viril, Zé Que eu acho, mano Eu andava perto das mulheres, Zé As mulheres sentiam um... Sentiam um terremoto, Zé Ó, esse vídeo Esse vídeo é engraçado, Zé Isso aqui foi na festa, Zé Ó Essa festa aqui foi engraçada, Zé Ó Ó, Lázio Nossa, ela é linda demais Ó as festas Ó, na verdade Eu falando com o cara, Zé O cara subiu na bancada Falou, ó, Deus Eu vou desgraça Só o feio pra caralho Nossa, que delícia, né Ó Ok, deixa eu voltar com isso aqui de novo É pra vocês ouvirem, Zé Pra vocês ouvirem direito O cara fala... Eu falando com o cara, tá ligado? Mano, era isso, Zé Nossa, era uma delícia Esse dia, por exemplo, mano Tentei pegar lá de todo jeito, tá ligado? Não rolou, Zé Então é aquela coisa, Zé Tá ligado, Zé? Eu pegava muita mulher Tinha outras que não pegava, Zé Porque, mano Você tem que ver também Que as mulheres não é boba, né, Zé? As mulheres vêem você Pegando altas mulheres Comendo altas mulheres Você acha que a mulher vai pegar o C, Zé? A não ser que ela seja do crime mesmo, Zé Igual Era isso que eu ficava, tá ligado, Zé? Então, sim, mano As festas na gringa É diferenciada As mulheres, Zé No geral Não tem vergonha, tá ligado, Zé? De ficar cedo De fazer o que for, tá ligado, Zé? Só que, tipo assim, mano Você tem que tomar cuidado também, Zé Porque tem muita mulher Que é traçoeira, tá ligado, Zé? Então tem que ser Um equilíbrio ali, mano Tem que ser uma coisa assim Equilibrada Bota fé Você, mano Já sabe que você é BR Você já trabalha Não, não, não Tá ligado? Você já veste uma camisa Meu Deus, Zé Essa camisa aqui é antigas Você é doido Essa camisa aqui, Zé Eu vou guardar ela pra sempre Porque eu treinava com ela, Zé Lá na academia do Portuga, Zé Tá ligado? Lá perto do supermercado Os BH Na alta meme, Zé Treinava com essa camisa aqui Sonhando, Zé Sonhando pro espelho, Zé Sonhando com esse shape aqui, tá ligado? Na grima Só que, mano Isso depende de cada um também, mano Tem cara que Tipo assim Dava rolê comigo E não pegava ninguém Brasileiro, tá ligado, Zé? Então Depende muito da sua desenvoltura Por isso que eu falo com o povo, Zé Aprende inglês Desembola, Zé Tá ligado? Desembola Para que você tenha de vergonha, Zé Fala Tem vários aplicativos Que você pode usar pra aprender inglês, mano No meu livro aí, ó É... Como aprender inglês sozinho É um livro gratuito, né? Senão você não vai pagar nada É só baixar lá no meu site Mano, nesse livro eu explico tudo, Zé Eu explico tudo que você precisa saber, Zé Tem muita coisa ali valiosa Tem muito aplicativo legal que você pode usar, mano Tem muito aplicativo novo hoje em dia Que, mano Na minha época nem tinha E agora já tem uns aplicativos muito avançados, Zé Para com esse negócio de vergonha, mano Porque, tipo assim Isso aí vai te bloquear de conhecer muita gente, mano Eu conheci muita gente Eu fiquei com muita mulher, Zé Eu ia nessas festas todas Essas festas universitárias, Zé Tá ligado? Zé Na gringa, mano Mano, eu vivi um momento muito doido, Zé Igual eu falo com vocês, mano É igual eu falo com vocês, Zé Tipo assim, hoje, mano Tá ligado, Zé? Eu já vivi muita coisa, Zé Então hoje eu tenho outros objetivos na vida, Zé Eu penso em arrumar uma mulher bacana Tá ligado? Dar uma quietada Casar, mano Eu quero ter filho Eu quero ter três, quatro filhos de uma vez, tá ligado, Zé? Porque a gente nunca sabe o dia da manhã Eu quero perpetuar aí meu sangue, Zé Minha genética Genética pra Brasil, tá ligado, Zé? Genética pra Brasil Eu quero perpetuar, Zé Eu quero ter três filhos e uma mulher, Zé Tá ligado? Só quero ter uma mulher que eu não quero ter doido de cabeça, não Eu quero ver meus filhos e meter no pau Brasil Tá ligado, Zé? Eu quero ver eles me representando aí, Zé Tá ligado? Sendo bem excedido na vida Sendo médico Sendo engenheiro Sendo empreendedor, mano Tendo sucesso Então, mano Eu acho que Tipo assim, véi Se você quer aproveitar a sua vida, Zé Corre atrás agora, Zé Não deixa pra depois, não, mano Não fica nessa Ah, que eu vou fazer depois e tal, mano Mano Você quer ganhar dinheiro Você quer ficar rico, Zé Ficar rico agora, Zé Corre atrás agora Mas faz as coisas, Zé Faz as coisas Não é que você vai ficar rico da noite pro dia Faz, mano Consenso de urgência Cria planos de curto prazo, mano De curto alcance No meu livro eu falo muito disso, véi Os planos que você cria, véi Tem muita gente que pensa Ah, mano Quando eu fizer um milhão, mano Se você não faz nem mil, véi Você tem que pensar Como que eu vou fazer mil reais por mês, Zé Depois, ah, mano Como que eu vou fazer cinco mil reais por mês Agora eu quero fazer dez mil reais por mês, tá ligado, Zé Pensa, mano Como que você vai fazer esse dinheiro, Zé De uma maneira que você tenha liberdade também, mano Não vira escravo do dinheiro Não vira, sabe Tudo que eu vivi, mano Tipo assim Eu, véi Programei uma vida pra mim Que ao mesmo tempo que eu faço meu trampo Eu tenho, aí pra você ver Eu sou professor de inglês Eu escrevo livro hoje em dia Eu tô cada vez mais evoluindo, mano Produzindo mais coisa, tá ligado Graças a Deus, véi Tudo que tá dando certo Tudo que tá andando Entendeu, véi Em breve Eu espero, né Poder investir em coisas maiores Mas a vida, véi Que você tem que criar, mano Você não Você lembra que você não tem muito tempo de vida, mano Então, assim Você não pode trabalhar pro dinheiro, tá ligado, véi Trabalhe e crie as condições Pra que você tenha uma vida satisfatória Uma vida que você possa desfrutar dos momentos Desfrutar das pessoas que aparecem na sua vida Das pessoas que estão do seu lado Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo aí De histórias da gringa, né Mostrei pra vocês aqui Alguns trechos aqui Das festas universitárias E é isso aí, mano Eu vivi o American Pine, Zé Eu vivi o American Pine Tá ligado, Zé? É, mano Eu vivi o que eu me taça Trocava ideias, véi Entendeu? Então, tipo assim O que eu falo pra vocês, véi Normalmente não é uma questão Que eu tô me achando Que eu tô querendo ser melhor do que ninguém, mano Eu falo na motivação mesmo Na base Tipo assim, mano Por isso que eu guardei tudo Guardei vídeo Guardei foto Mano, tem coisa Eu tenho tanta coisa, véi Guardada Tem tanta coisa Porque, mano Eu realmente quero usar isso Pra mostrar pra você, véi Onde que você pode chegar, mano Tá ligado? Por mais, mano Que tipo assim Eu, véi Com pouco dinheiro, mano Eu vivi Eu vivi Tenho vivido uma vida Que pra mim, mano Ela é uma vida Sensacional, mano É uma vida cheia de descobertos, véi Eu já viajei o mundo Eu já fiz muita coisa Galera A bateria da minha câmera Acabou Tá? Mas continuando aqui Meu pai Ele sempre falou comigo, né? Sempre por eu ser o mais novo Ele sempre falou Olha, você que vai ter a oportunidade De salvar o nome da família Todos os seus irmãos Seus irmãs Eles nasceram numa época Muito difícil Hoje as coisas estão mais fáceis Não que elas são fáceis Mas estão menos difíceis Então Meu pai falou Que eu precisava ouvir, véi Meu pai falou Que eu precisava ouvir Pra eu poder começar a agir E mudar totalmente O meu futuro, mano E foi isso que aconteceu Entendeu? Então Hoje em dia Como eu disse pra vocês, véi Eu sou sim uma pessoa feliz Mas quando eu vejo alguém que eu amo Numa situação difícil Eu começo a ficar triste Então daqui pra frente, mano É isso aí Eu quero mostrar pra vocês O que vocês podem viver Mas eu, meu lado aqui, mano Vai ter um momento Vai ter um dia Que eu vou chegar E vou falar pra vocês Galera O negócio é o seguinte, mano Chegou o momento De eu constituir uma família De eu arrumar uma base Mais sólida Pra minha vida E eu poder ter as condições Criar, né? As configurações necessárias Na minha vida Pra poder ajudar meu pai Pra poder ajudar meus irmãos Entendeu? Pra poder ajudar as pessoas Que eu amo muito Beleza, pessoal? Então Esse foi mais um vídeo Histórias da Gringa Espero que vocês tenham gostado Apesar do imprevisto aí, né, mano? A bateria da câmera já era Mas Espero que vocês tenham gostado Pessoal Não se esqueça Se você é novo nesse canal Deixa aqui O seu like E se inscreva Pra que a gente possa, né? Crescer mais e mais A revolução de corpo e mente Você aí Que tem dúvidas Pode deixar aqui embaixo Suas dúvidas, gente A partir de agora Eu vou começar a olhar Pergunta por pergunta Nos comentários E vou gerar mais vídeos Vou gerar vídeos De pergunta e resposta Mais engraçados Mais interativos Com muita imagem legal Muita foto Muita coisa legal Pra trazer esse entretenimento E ao mesmo tempo Ensinar e motivar Todos vocês Beleza? É isso aí, mano Esse foi mais um vídeo De histórias da gringa Da nova temporada Espero que vocês Sejam curtindo E vamo que vamo, mano Até a próxima Falou! Oi, mano Minha casa É a sua casa Vamo no Brasil Nós somos Como podemos dizer? Unir Nós somos Unir Unir Vamo no Brasil Fica a casa O bom é o que faz O que faz tudo acontecer Mano Tem tudo Para fazê-lo Grande, mano Pô, você não aprendeu inglês Claro, foi um lixo Quando eu era adolescente Então você aí tem 13, 14, 15 anos Valorizem a oportunidade Que seus pais dão De pagar um curso extra de inglês Você que tem essa oportunidade Você que não tem Segue o curso do Aquila aí É nóis, mano É nóis As pessoas me perguntam Aquila, como você fez Pra chegar onde chegou Vindo de onde veio Me conta o que você Teve que fazer Eu tinha duas escolhas A primeira Continuar curtindo Saindo Academia, musculação Treinando Jogando videogame Curtindo, bebendo Estudando simultaneamente Minha segunda escolha Dedicar totalmente A realização Do meu sonho Eu pensei Eu preciso de 6 meses De um campo de habilidade Em estado de fluxo Para aprender inglês O que na verdade Foram só 5 meses Estudando E um mês Preparando para o exame De proficiência O que ia decidir Se eu ia ganhar ou não De fato A bolsa de estudo Uma das melhores universidades Da Inglaterra De graça Com tudo pago Viajar o mundo inteiro Uma pessoa realizada Vivendo o ápice Da sua felicidade E aí você me fala Onde você estaria Se você não tomasse Aquela decisão E eu te mostro Eu estaria No mesmo lugar Que eu comecei Naquele quarto Com a parede de reboco Com os tacos soltos Com terra caindo do teto Aquela beliche Com um colchão fino Aquele guarda-roupa Sem porta Com as roupas Caindo e morfando Sem janela Sem sol Aquela vida Que eu odiava Solidão Tristeza Sem motivação Realização Esperança É ali que eu ia estar Se eu não tomasse Minha decisão Tudo isso só foi possível Porque eu não paguei Um preço lá atrás E você? Já parou para pensar No que você está perdendo Ou no que vai perder Por deixar as oportunidades passarem? No que você vai perder Por não pagar o preço agora? Tchau 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 Tchau